Já me cansei de viver assim Se esconder, não dá mais pra mim É com você, decide aí Se vai querer, me assume Se não já deu, termina aqui Ficar com Deus, é cada um por si Quero viver em paz Ao lado seu Se tem vergonha de mim Porque se envolveu Cansei de ouvir Que é só um amigo meu Decide aí ou então vai com Deus Quero viver em paz Ao lado seu Se tem vergonha de mim Porque se envolveu Cansei de ouvir Que é só um amigo meu Decide aí ou então vai com Deus Lá, 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 lá,